Confira agora cinco cantores pequenos que os grandes regravam as músicas. Tão de olho, hein? Vamos, girameta! Outro bonito! Bom, eu sou o Miller Vento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí. Tem muita dupla pequena que os grandes regravam, né? Então a gente separou aqui cinco duplas pra gente dar valor pra essas duplas. Porque elas sempre escolhem músicas boas. Até porque é por isso que os grandes pegam as músicas pra regravar. É, gente. Virou agora uma coisa mais rotineira. Antes a gente via mais como uma polêmica. Exatamente. Então deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí e comenta. Duplas que também a gente não colocou aqui nessa lista. Quem sabe a gente faz a parte do... Pra começar, turma, a gente tem que falar dessa dupla aqui. Vitor e Luan, que eles estão aí com um novo DVD. E que DVD, né? A gente recebeu antes, né? Fala aí. Já decoramos todas as músicas. Gente, pensa numa coisa de qualidade. Um repertório absurdo. Nossa, eu que sou mais chata. Gente, eu gostei de todas as músicas. Todas estão na minha cabeça agora, nesse momento. E quem não sabe, eles lançaram uma música recente aí com Hugo e Guilherme. Que a gente vai colocar aqui pra vocês. Essa música aí, quer terminar, termina. Ela foi lançada aí pelo Vitor e Luan com participação do Guilherme. Vão lá no canal dos meninos. Colocam um vim pelo TV meu sertanejo. Vão mostrar a força do nosso canal, turma. Eu quero ver. Eu vou acompanhar aí os comentários dos meninos. Eu quero ver a força da galera. Sempre vocês estão representando lá com o hashtag vim pelo TV meu sertanejo. A gente tem muita gratidão por todo mundo que apoia o nosso projeto. E já falando desse DVD, rapaz. Esse DVD tem um repertório tão bom que o Wesley Safadão vai regravar uma música do DVD dos meninos. A música Aprende a Terminar, que foi lançada nessa segunda. Mas nós já sabemos que o Wesley Safadão gravou a música, né? Sim, tem no Instagram dele aí ele cantando a música. Pra mim, na minha opinião, combinou mais com o Vitor e Luan. Mas a gente respeita aqui o Wesley Safadão, um grande artista gravando um DVD novo aí. E isso mostra a qualidade de Vitor e Luan, que ele tá sendo observado por outros artistas, o repertório dos meninos, né? E a Marília Mendonça já deu aval aí pros meninos. Ela participou do DVD deles. E vocês vão ver mais pra frente. Se inscreve lá no canal dos meninos. Que ela participou de duas músicas do DVD deles. As duas ficaram sensacionais, gente. Eles conseguiram colocar duas participações da mesma pessoa e as duas deram certo. Vai ter resenhando aqui no canal em breve. O segundo caso de músicas que foram regravadas foi da dupla João Fernando e Gabriel, com a música Da Preferência Pra Mim. Ela foi gravada pelos meninos e posteriormente também pelo Tiago Brava. Gente, lembrando que a maioria das vezes não é culpa do compositor. A gente sabe que o compositor vive disso, vive de contratos com a música deles. Então, eles decidem o que é melhor pra música. Decidem pra qual caminho que ela tem que ir. É claro que acaba, às vezes, prejudicando alguém, né? Os intérpretes, principalmente quem é menor. Mas não tem o que fazer, gente. Isso vai acontecer. Não é nem a primeira, nem a última vez. Já falando dessa dupla, turma, eles lançaram uma música só pra vocês entenderem que essa dupla é tão boa que não depende de um hit só, rapaz. Já lançaram outro agora. E, na minha opinião, é melhor que o Da Preferência Pra Mim, que é a música Deus Tá Vendo. Confere o trechinho aí. Piporro, né? É hit, não é? Não é hitzão? É hitzão. É hitzão, hein? Eles também merecem o nosso apoio. Então, vai lá no canal deles. A gente vai colocar todos os links aqui na descrição. Vai lá e coloca Vim Pelo TV, Meu Sertanejo. Vou mostrar a nossa força aí também na dupla João Fernando e Gabriel, que eles merecem. Depois daquela treta toda, né? Eles lançarem uma música depois de trabalho. É bem difícil, né? Então, na minha opinião, eles acertaram. Então, vão lá. Comentam lá no canal deles. Comentam aqui. Vim Pelo TV, Meu Sertanejo. Próxima música, Mendigando Amor. Uma música muito boa. Ela foi interpretada, primeiramente, pelo Max e Luan. Depois, apareceu na internet com o Guilherme Santiago. E agora, depois de seis, sete meses, apareceu com o Luan Santana, também essa música. É, gente. A gente comentou sobre essa música no resenhando do novo projeto do Luan Santana. Se você não viu, vai lá dar uma conferida. E muitos fãs comentaram que essa música já estava no repertório do Luan Santana desde o projeto Live Móvel. Os meninos acabaram... o Max e Luan acabaram gravando. Os compositores cederam por amizade. Porém, essa música sempre pertenceu ao projeto do Luan Santana. Então, dessa vez, o Luan Santana está bem que certo, né? De ter gravado, também regravaria. Regravaria porque teve uma pessoa que gravou antes. Mas eu teria gravado porque a música é top. E do Luan Santana ficou muito bom também. Eu estou acostumada com o Max e Luan. Eu prefiro a com o Max e o Luan, mas a do Luan Santana ficou muito boa também. Próxima dupla, Caio, Vitor e Tinã. Uma dupla muito boa. Eles lançaram a música Boca Seca, que teve a participação da Luiz e Maurílio. Porém, o Munhão e o Mariano, nesse caso, foi meio diferente. O Munhão e o Mariano lançou antes, né? Porém, essa música fez mais barulho com a do Raio Vitor e Tinã. Mais pra frente, posteriormente, o Juan Marcos e o Vinícius regravaram essa música, vamos se dizer, né? Porém, o Juan Marcos e o Vinícius é compositor da música. Gente, não tem pra ninguém, né? Caio e Vitor e Tinã já são uma dupla muito boa. Eles conseguiram interpretar muito bem essa música. E ainda colocaram o Luiz e Maurílio, que a Luiza, gente. Não tem pra ninguém, né? É legal falar também sobre a composição do Juan Marcos e o Vinícius, né? Mais do que nunca, ele gravar uma música e a autoria deles, né? Mesmo que a outra dupla já tinha... Talvez já escreve pipoco, não tem nem como. Nem tem dificuldade desse jeito. Próxima música é essa daqui, rapaz. Muita gente comentou. É, eu ia falar isso também. Na verdade. Hugo e Vitor, vou ter que superar. Antes de tudo, confere um trechinho aí. Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando. Essa música que foi regravada pela dupla Matheus e Cauã. Com participação da Marília Mendonça. Nada mais, nada menos, né, rapaz? Sim, mas mesmo com participação da Marília Mendonça, muita, mas muitas pessoas vieram comentar aqui no nosso canal que com o Hugo e Vitor ficou muito melhor. A versão do Hugo e Vitor não tem pra ninguém, então deve ser muito bom mesmo. Até porque é composição dos meninos, né? Então acho que os caras cantaram com sentimentos, sabe? Sabe aquela coisa que... Você sente. Você fez a música, você sabe o jeito certo de interpretar. Exatamente. Já foram os cinco, né? Agora uma faixa bônus aqui que eu acho massa colocar também. Que é o cantor Rafa Augusto. Ele cantou a música Desbeja a Minha Boca. É isso mesmo, confere um pouquinho aí. Desbeja a Minha Boca de Sama É um sorriso Esquece da... Depois que o Rafa Augusto, ele gravou, a Yasmin Santos, que tem um vozeiro maravilhoso também. Pra mim ela já é grande, assim, né? Fazendo essa... Sim, com certeza. Fazendo esse trabalho dela totalmente... Ela já é uma artista considerada nacional. A Yasmin regravou essa música, colocou no novo projeto dela, que também deu super certo. Esse caso aqui, eu acho que as duas versões ficaram muito boas. Confere aí também, turma, com a Yasmin Santos, que é muito legal. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso vídeo? Qual versão você gosta mais de cada música? Vocês acham que isso fortalece a carreira do artista? Porque um artista maior tá gravando a mesma música que ele? Ou você acha que prejudica? Você acha que é sacanagem? Conta aí, a gente quer saber a sua opinião. Eu acho, dependendo da situação. Às vezes o grande, ele tem autorização antes do pequeno, mas ele demora pra gravar. Igual o Juan Santana, né? Igual o Juan Santana. Então a gente não tem como saber quem foi que comprou primeiro, ou blá, blá, blá. Mas sempre eu vou achar... Sacanagem. O artista pequeno tá trabalhando a música, e o grande é regravar, né? Porque o grande... Sempre eu falo isso, né? Tem acesso a todos os compositores e tudo mais. Mas é muito difícil esse meio da composição. É igual você ter um Fusca, aí você vai lá tentar impressionar a novinha, a novinha tem o quê? Uma Lamborghini. Acabou, passa por cima, não tem o que fazer. Não, dá pra ver essa associação, Juliana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Aqui não é só polêmica, a gente tem conteúdo criativo, tem conteúdo de qualidade. Espero que vocês tenham gostado aí. Se a gente não citou nenhuma dupla, comenta aí, que dependendo a gente faz a parte 2. Tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho, e funk, funk!